Gu, já te falei, você não pode ficar falando coisa maléfica perto do anjo, tá? Mas por que, Gui? É porque ele é um anjo, se tu falar, dá uma patada no bacate, deixa eu chamar ele de leitão, aí ele vai gostar. Não chama ele assim de leitão, não, que... Eu falei, vai roncar que nem um porcão agora. É mesmo, Gustavo, é? Eu acho que nem o meu viu, não. Pera aí, porque agora eu tô meio nervoso, me chamaram de porcão, porque eu quero saber o motivo, Gustavo. Foi leitão. Eu chamei leitão, ele foi porcão. É porque... Leitão, porcão, gigantão, redondão, laralentão, isso aí. É um porcão feminino. Mas, ô, gente, eu queria falar um negócio aqui pra vocês. Ah, deixa pra mim, então. O que é? Preparem-se. Se prepara na queda, galera! Um negócio pra vocês. O que é, Gustavo? Falei. Fala um negócio pra vocês. Ô, beleza, aproveita e vai lá passear um pouquinho, porque tá precisando. Nossa! Tá, tá, bora, bora. Eu fiquei sabendo que é nessa vila. O quê? Ô, eu tô querendo saber que é nessa vila aqui. Mas qual casa aqui, será? Você é diferente de nós? É o quê, gente? Eu tô perdido. Eu também tô. No anjo! Volta, volta. Foca no anjo, gente. Vai encontrar o anjo. Entendeu? Que tá nessa vila. Só que, olha, vem cá, vem cá, amigo. Qual será que é a casa do anjo, velho? Eu não sei. Ah. Ah, é, meu, ó. É difícil. Eu juro pra você que... Ah, achei, 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 achei. É aquele castelo! Uma agulha do palheiro, viu? Achar aqui. É difícil, não é? A casa do anjo. Ô, beleza. Esse é o chiqueiro. Vai encontrar os curralos de vaca aí. É, sacada. É muito chato, é desportável. Vai ajudar, gente, agora. Agora, adoro, meu amigo, o Barcá. A gente é muito legal. Aqui, ó, gente, a casa aqui do anjo, ó. Eu já. Essa aqui, gente, ó. É essa, querida, eu tô falando. Tem que ser educado. Nunca que isso aí vai ser a casa do anjo. Você tá louco? Nossa senhora, é o cão. É o cão chupando manga. É o cão chupando manga. Gente, eu pensei que era no céu. Eu tô em um ano. Eu tô meio diferente, viu? Prazer, padre. Pão pro Nether, ele nem sabia. Fui bem. Ai, gente, você é educado. Esqueci. Peraí, eu acho a porta novo. Bom dia. Que que cê quer? Oi, beleza, hein, anjo educado. Peraí, oi, beleza. Oi, amigo, cê tá bonito. Tico sem asa. O que cê tá, bro? Asa de anjo essa aí. O moço tá meio sujo de musgo ali, viu? Essa asa. Olha aqui, deixa a minha asa em paz. Por favor. Peraí, isso aqui é presente pra mim? Calma! Calma! Ó, ajo, beleza. Fugiu minha casa. Não, você não... Isso aqui de casa, meu filho? Não, não, não. Agora me disse, porque... Por que tu tem um presente que explode? É, mas experimenta, não pode fazer coisas que não... Esse anjo é tão bom, que a pele dos braços é diferente da cabeça, beleza. Ele muda assim, ó, pra tu, transformei. Se é um pouquinho grande, não podemos usar. É? É. Tava na face, tchau. Ai, não conheço eles. Pera aí, deixa eu conversar com o anjo aqui. Não conheço eles não, eles são pessoas desconhecidas. Me leva pro céu. Vai trabalhar, vai. Eu não conheço eles. Meu filho. Puxa, deixa eu ver o céu, existe. Eu até agora não entendi, porque você não parou de sorrigue, mas... Tá com água na Glow Story, menino? Funciona? Gente, pode parar de quebrar meu portal? Pode quebrar, depois não consegue entrar, gente, pode parar. Ô, ô, dobra daí! Não entra não, tá, gente? Nossa, pera, pera, pera um pouquinho, pera um pouquinho que vai aparecer no chat, calma. Relaxa. É, eu já borrei já já, relaxa, calma, segura um pouquinho. Segura mais um pouquinho, segura mais um pouquinho. 3, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 3, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 4, 3, 4, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 10. Na moral. Coelho conseguiu voar no céu, tem como voar no céu? Tem como voar no céu? Ele tá pisando numa das nuvens, eu acho. Ah, então deixa eu... Nossa, é que aquele narigão na favor... Ai, caiu no portão sem querer! Ai, que triste! Pera, pera, pera! Ai, escorreguei! Ai, minha carina tá da doendo aqui agora. É. Oi! Gustavo! Oi, querido! Ai, gente, o bacate é nuvem, te aguenta, amigo! Aguenta, querido, você tá me vendo? É famoso. O Gui, como é que usa? Por que tu virou o Doutor Estranho? Que? Por que tu virou o Doutor Estranho? Que? Pra mim estar de Doutor Estranho agora. Por que é o Doutor Estranho? Por que é o Doutor Estranho? Por que é o Doutor Estranho? Quem tá com o Doutor Estranho? Tá aí, Fabi? Relógico! Agora de fantástico? Nossa, gente, o Fantasma brotou aqui! Aí, como tá vendo vocês aí? Tá na Relógico, menino. Eu tô vendo um mosquito chato. Que da hora, fã nas... Dá pra andar nas nuvem, merece, vai lá pra baixo. Que da hora, velho! Eu falei pra vocês ficarem na terra, não falei? Falou! Ó, moço! Então, o que vocês estão fazendo aqui? Cadê Jesus? Passeando! Quer ter sentido. Cadê Jesus? Eu quero em cima também? Cadê? Como é que a gente vai pra terra, amigo? Eu quero. Como é que a gente... Ou! Entra no portal! Ó, moço, coloca aqui. Isso dá nóis! Coloca aqui, moço. Mas não tem como você dar pra gente ensinar uma aula... É, tem que desenhar? Peraí, peraí! Mas eu acho que aqui não tem como. Dá, dá. Funciona, funciona. Funciona. Dá pra você ter aqui de presente. Ele... Lagou. O que que você não errou? Pra você, ó. Nossa, mamãe... Pega! Ele acabou de casa! Querido, Zorigão, matou na terra! Cê é morto! Isso que dá roubado dos tontos palhaços. Coéfico é lindo. Aqui, aqui. É livre. Você viu meu sorriso radiante com o gato? Sempre assim, né? É. Ah, que da hora. Fica triste. Pronto, mais satisfeita, pronto. É impossível. Ih, pumbacate! Vou dar esse aqui. Porque é o... É pra um soldado grande. Mas moço, é que eu já vi em um mod. Não era só no céu, não. Pra um sold... Peraí, eu não... Soldado o quê? Grande, grande. Peraí, peraí! É verdade! Peraí, querido! Por que que minha... Meaça de fogo? Eu sou do mal? Coerra... Não, não é do mal, não. É dos anjos. Não é não? E eu ganho... Eu ganho... O quê? Ô, nariz! Uma viagem lá pra baixo. Ô, beleza. Vai trocar com o velho. O melhor é isso! Bolinha de gelatina, sai fora! Pega aí. Pega aí. Ah, e avisando aqui. Tem que andar com armadura, tá, gente? Armadura? Tá aí. Que armadura? Aham. Aqui, ó. É a quinta vez que ele cai lá, velho. Vocês vão me pagar a sépala. Alguém quer? Calma, você vai pagar o quê? Vocês me pagarão. O quê? Aham. Mas você falou uma coisa mais. O que que era? Não, nada. Oi, querido! Voltou! O que que era? O que que era? Gustavo! Gustavo! Gustavo, você entendeu que o céu não te quer? O céu é o limite, querido homem. Daora! Ô, nariz! Acaba com o nariz, ó. Nariz. Ah, meu nome é nariz agora? Imagina aí. É legal. Eu falei que eu não conhecia ele. Você quis trazer isso pra cá. Para, Gustavo! Mais um? Pega ali. Meu amigo pegou, viu? Aí a comida também, se vocês quiserem. Senhora dourada, que da hora. E aí, menino? Você tá rica aqui, hein? Porque lá embaixo é uma pobreza, né? É um catabocado. Ah, menino, eu vou ir pra cima. Tem problema não, né? Ô, Gui, você percebeu que... Você percebeu que aqui é mais fácil ficar aqui? Eita, tem... Bacate! Bacate, seus parentes! Bacate! 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 Seus parentes! Bacate! Gente, quando... Tem parentes que tem rosa, amigo? Tem! Você viu picar falcona ali em cima? Tem algum tipo de problema. Com o seu narigão? O que você fez? Que que é isso aí, moço com no Tamu? Ai, meu vizinho! Ah! Você também? Quero, me dá. Gente! O que foi? Pisa aqui! Pisa aqui! Peraí! Ele tá me comendo! Não é pra ser o contrário você comer ela? Não, querida! Tá me comendo! Você tem noção disso? Tá sangrando! Tá sangrando! Tá sangrando! Eu tô em... 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 Eu tô em duas nuvens. Eu tô meio... Eu tô sendo puxado. Ô, Gu, Gu, Gu! Clica no botão direito com isso aqui, ó. O Gustavo tá... O meu... Clica no botão direito com isso e ganha nuvem. Ah, é? Peraí, é que isso aqui? É... É... Fica em paraquedas. Fica em paraquedas. Tá vendo? Legal, né, velho? Peraí, como é que faz isso? É tipo seus espíritos, tudo bom? Porque eu não consigo ver dele. Que da hora! Cê não consegue ver? Não consigo ver aí, você não consegue ver meus espíritos. Não tá invisível! Cê não consegue ver meus espíritos também. Como é que você ganha isso? Que legal! Ah, eu roubei do moço aí. Peraí! Cheguei, cheguei, cheguei! Cheguei, cheguei! Cheguei, cheguei! Cheguei, cheguei! Deixa eu espiar no seu, vei! É uma alfabria! Fala de mim! Oxe! Não era ral... Ai! Não para, não tem rapa só. Não para, não para para, não para para, seu gato. Ô moço, e cadê Jesus que eu perguntei? Meia hora todo mundo me mostrou Jesus. Ah... Aqui não tem isso, não querido. É... Como é que chama esse anjo aqui mesmo? É Alex? Aham. Alex... Alex Mode! Vou te falar! Poxa, esse anjo aí não precisa nem de asa para voar, viu menino? Se ele ficar neve asa mesmo ele vai. É o palitão também, velho? É o palitão. O bicho me pegou. É o palitão. Tá, mas... Tá, mas... Ei, tá bichinho. O que que tá ali? Abacate voando. Para de voar, Abacate. É uma pareia! Abacate, sua família, amigo! Namorado, sou eu, não! Abacate! Oi, querido! Amiga, é o Abacate. Oi, mãe do Abacate. Abacate, sem vida real. Oi! Não, Manal. Onde faz o Abacate? Esse slime é chato, viu? Que... É, avisando aqui, gente. Tropa ouro! Deixa eu perceber. Tropa ouro! Existe outros aqui também. Olha, esse anjinho é bom. Trinta minutos aqui, ele só falou da armadura. Tem armadura e tem asa. Acabou. É, mas... Ah, tem a baleia dormindo, tem a baleia. Acordou, meio bocada. Acordou com bafão. Mano, tem um monte de baleia. Caraca, Abacate. Gente, a baleia jubarte aqui. Cadê a baleia jubarte? Cadê a baleia jubarte? Cadê a baleia? Eta bich... Ah, não, não é nome. Eta bich... É maior, é maior! É a jubarte! É a jubacate! E aí, véi? Jubacate! Que raura! Tem o guai também, tá? Vamos zoar! Ela fica gritando. Atrapalhado! Tem um pica-potinho aqui também, ó. Se eu acertar ela, sinta ela. Olha que tá a jubarte aqui, ó. Vem cá. Cadê a... Tem outro jubacate? Aqui, ó. O amigo Gu aqui, ó. Qual o seu nome? Alex, né? Alex, né? Aí, um bicudo. Bem a cara dele. Ai, que legal! Seu dentinho, ó. Tem várias coisas de laranja. Por que que eu não vejo vocês? Cadê? Cadê o jubacate e o Gu? Aqui, ó. Aqui, ó, atrás. Isso tá invisível pra mim. E sabe o bom desses periquitos, Gui? Se a mãe tá beiguinha, ela fala, ó. Eu vou comprar pão, vou comprar pão. Ela fala se a mãe tá beiguinha, Gui! Ela fala? Ela fala! Espera aí! Deixa eu ver se ela fala mesmo. Calma aí, que eu tenho que ver. Aperte! Vai pra casa da minha avó. Vai pra casa da minha avó. Ai, eu acho que ela fala mesmo. Eu acho que ela fala mesmo. Bate de novo! Não tem problema. Não, não. Deixa eu ver. Não, eu já vou ajudar a minha mãe nessa vida. Ah, tá. Vou ajudar a minha mãe. Vão parar de explanar a vida, pessoal, aí! Ok, gente! Que que é a minha? Que é coelho? Que que é toelho? Ó, que era pra trás. Tem o melhor patrocinado da outra. Eu não consigo ver vocês. Vocês estão invisíveis, cara. Aqui, ó. É aqui, ó. Tu tá invisível. Qual que é a parte do invisível, se eu não entender? Aqui, ó. Todo mundo tá te vendo agora, ó. Tá vendo, Gui, agora? Não, tu tá invisível. Ah, beleza! Gente, gente! Eu tô vendo. Meninão! Era aqui do lado dela. Parece a minha mãe. Patrocinado. Como é dos olhos dela? Gustavo, te achando? Ô, tu! Você parece alguém assim? Não conheço! Nossa senhora! O que que foi? O que foi? Jubacate. Por que jubacate? Não sei. É a junção de Julieta? Não, é a junção de jubate mais bacate. Aí fica jubacate. Cala a porra. Jubar. 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 Não, não. Agora eu quero... A prova final, porque eu já gostei do céu. Agora eu quero a prova final. Volta pro portal. Vamos ver se você sabe. Opa! Só descer aqui, né? Só descer. Uh! Lá pra baixo! Sério? Pera aí, deixa eu ver. É só descer. Uh! Vai, 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 vai! Aaaaah! Aaaaah! A gente vai sair na vila, né? Ô, caiu! Como uma tenta! Boa, achei! É, tá de noite! A gente desce na vila? Vai sair o portal! É beleza de vila, hein? Aaaaah! Cadê a vila? Ô! Eu nasci na montanha de neve aqui lá, na Luscafotó. Você ajudou muita gente, né? Eu nasci no lugar certo. Só que pegando fogo e eu saí de dentro da água, né? Legal. Beleza, pegou vulcão. Oi, minha vila! Oi, minha vila! Oi! Isso aqui não tava aqui, não. Olha a vila aqui, gente. Tá achando? Nossa, do nada saiu um portal aqui. Ó, aqui é a vila! Olha a vila aqui, ué! Viu? Não vai precisar mais não, palhaça! Vambora! Vambora, gente! Vambora! Quebrou! 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 Corre do palitão! Corre do palitão! Corre do palitão! Vai eu espalhar! Não escorre do palitão! Mas ele vai voar sem água, não dá pra fugir! Oi? É verdade! Ele é muito mago! Ah, entendi! Relaxa a caverna! É um animal! Aí, show you! Nossa, a gente viveu uma vida grande pra voltar pra caverna! Mas ele voou numa velocidade tão alta, enfim! Ei! Palitão! Corre do palitão! Corre do palitão! Corre do palitão! É que tem quebrar! Vem cá, gente! Agora! Ele levou o céu bocado! O céu bocado! O céu bocado! Nosso molido e bonito! Ele não faz nada no céu ou na terra! Corre do palitão! Corre do palitão! Corre do palitão! Corre do palitão! O problema é dele! O problema é dele! O problema é dele! O problema é dele! Vamos sacar fogo! Ele falou que tem Jesus lá! Eu que sou agora! Anaú! 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 Tchau! 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 Tchau!